E aí galera do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é Anderson e hoje eu estarei trazendo mais um vídeo, mais uma gameplay de Resident Evil Revelations. Bom pessoal, pra quem acompanhou aí o vídeo anterior, a gente parou aqui nessa parte, tá? A gente viu aqui nas câmeras o que aconteceu aí com o avião, né? E também com alguns soldados, né? Que veio com a gente. Descobrimos aí que tem alguns Hunters invisíveis, né? Então vamos ir de encontro a eles aí, né? Com certeza a gente vai encontrar por aí. E é isso. Pessoal, peço a ajuda aí de vocês. Pra quem ainda não é inscrito no canal, pra você que tá chegando agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu like, seu comentário abaixo no vídeo, tá certo? E não se esqueça de estar ativando aí o sininho de notificação para não perder os nossos vídeos. No final do vídeo, eu vou deixar aí o nome, tá? De todos os canais parceiros. Peço a todos aí que se inscrevam nos canais deles, tá bom? E dê essa força. E também vai estar na descrição do vídeo, é só você ir lá e se inscrever, tá certo? Então sem mais enrolação, bora aqui pro jogo. Bom, então foi essa sala aqui, né? Que a gente encontrou aquele soldado que foi morto lá pelo Hunter invisível. Vamos tomar aqui bastante cuidado. Bom, já temos aqui bastante munição de metralhadora. Munição de 12. Opa, tem alguns itens aqui, ó. Aqui na cadeira, metralhadora. Opa, um pendrive. É um token de segurança. Bom, então a missão foi essa, né? Missão é muito curta, né? Vamos então aqui salvar. Salvar. Bom, galera, então vamos... Bom, galera, então vamos... Jogar aqui... Jogar aqui com ela. Opa, mais uma mão. Então temos que... É... Recolher então 30, né? 30 mãos. Vamos então ver aqui se tem alguma coisa. Precisamos do cartão, né? Leitor de cartão. Tem algumas portas também lá embaixo, né? Que também precisa do leitor. Bom, então vamos entrar aqui. Eita, água. Essa água aqui não vai ser boa. Vamos ver se tem algum item aqui. Opa, temos então aqui o nosso baúzinho, né? Parece uma alavanca. Não dá pra ativar? Procure a casa das máquinas. Bom, galera, então estamos sem munição aqui de metralhadora, né? Vamos ter que deixar ela aqui. Bom, vamos utilizar então aqui a nossa nova arma, né? Muito bacana ela. Vamos... Então... Aqui ainda não encontramos munição de metralhadora. Vamos então com a pistola. Bom, a água tá subindo. Esse bicho aqui, que que é isso, né? Onde que ele tá? Oia! Nossa! Me ajuda! Me ajuda! Bom, não vou perder tempo com ele não, pessoal. Vamos correr aqui então. Hum... Não dá pra... Eita! Não dá pra vir por aqui. Bom, temos uma plantinha aqui, então. Vamos utilizar ela, já que a gente tá bem fraco já. E marcas de sangue já na tela. Não é que não ia dar certo essa água. Subir aqui. Bom, encontramos aqui então munição de... Droga! Cadê o parque pra me ajudar, mano? Nossa! Mano, e ele olha lá. Ao invés dele ajudar... Nossa! Agora já era. Esse bicho é chato, meu. Pô, até que enfim você ajudou, hein? Nossa! Tá zerado de... Bom, tá faltando um... Parece um dispositivo de reinici... 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 Rein o quê? Reinicialização. Mas está emperrado. Deixa eu pôr uma plantinha aqui. Vai salvar a gente. Bom, aqui não dá. Bom, então lá embaixo... Parou, né? Então vamos lá. Voltar lá embaixo. Nossa, esses bichos é chato, meu. Droga! Bom, outra peça personalizada. A gente personaliza a nossa arma. Mas é chato esses bichos, hein? Bom, o mapa aqui do... A parte inferior aqui do navio. Bom, vamos subir aqui, então. Ah, tem algumas engrenagens aqui. Precisa achar a engrenagem no meio. Falta da engrenagem. Acho que é dele. Ó, tem uma de ouro aqui, ó. Personalizada. Droga! Nossa! Nossa, vou morrer. Falei. Meu Deus! Esses peixinhos é chato. Bem que eu falei, pessoal, que a água é terrível. Esses bichos, eles se escondem. E aí você não consegue atacar eles. Deixa eu desaparecer aqui. Tá aqui, né? Tá aqui, né? Como é que essa parte aqui... Ai, droga! Ah, legal. Então, com o Genesis, a gente consegue também identificar o que tá por debaixo da água. Vem, vagabundo. Munição de escopeta. Ah, tá aqui. Granada de choque. Uma granada nova. Está bem. Eu consegui. Opa! Beleza! Então, temos aí uma maleta maior, né? Para a gente poder carregar as munições aí de metralhadora. Temos aqui outro arquivo. Não há chave aqui. Ah, peraí. O meu guia é que temos que começar elas em simultâneos. Então, nós realmente precisamos daquela chave. Temos outra alavanca aqui. Beleza. Relatório da manutenção do vapor. Bom. Nada funciona. Beleza. O vapor, então, parou, né? Lá naquela sala. Vamos retornar aqui, então. Por onde que eu vim? Por onde que eu vim? Aquela sala que a gente viu lá na frente, né? Aqui, ó. Ela estava com o vapor, né? Beleza. Então, parou agora. Outra arma. Aí, é grenagem. Atenção de escopeta. Vamos ver se pela água tem alguma coisa. Bom, então, vamos retornar lá. Aquela parte lá. Nossa. Droga. Sabia. Droga. Solta. Nossa. Zumbi aqui agora. Não acredito. Bom, então, vamos colocar aqui a engrenagem, né? Opa. Barulho desse. Beleza. Colocamos a engrenagem, então, vamos ativá-la ela aqui. Ah. Beleza. Então, vamos lá. Com certeza vai ter algum... Com certeza vai ter algum... Não, não. Sai de perto dele. Bom, a peça... A peça personalizada. Ah, galera. Temos, então, aqui... Uma... Metragadura... Diferente, né? Um... Um... E... Estou pronto para começar a fazer isso, bebê. Estou em posicionado. Vamos colocar a peça aqui então. E os dois ativa, né? Nossa, não acredito. Está enchendo, pessoal. E agora? Meu Deus. Nossa. Nossa. Bom, então encerramos aí, né? Que loucura, pessoal. Bom, vamos avançar aqui na história. Vamos lá. 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 algum comentário também lá no Instagram tá certo? Então vai estar aqui abaixo do vídeo então é isso e os links dos canais parceiros estarão na descrição do vídeo tá? Então acessa aí a descrição do vídeo e se inscreva peço sua ajuda aí para dar uma força aí para os meus amigos tá bom? E é isso, muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo valeu!